Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje, aí eu vou fazer um vídeo que eu tô muito feliz, muito ansiosa pra fazer Que tá aqui um mês na minha casa e eu não gravo, mas vamos lá Antes de começar eu vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo, muito simples, rápido e fácil Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber notificação E compartilha esse ou qualquer outro vídeo do canal nas suas redes sociais que ajuda muito na divulgação, tá bom? Então vamos lá Bom, os produtos em questão são as maquiagens da Shein, da Shine Não sei, eu falo Shein, tô errada? Não sei Que é da marca Shiglan, né? É uma marca deles, que eles mesmos têm lá dentro E eles vendem outras coisas, mas eles fabricam também a Shiglan E eu nunca usei Shiglan, o pessoal faz bastante resenha, bastante produto que tem Tem linha completa de maquiagem, mas eu nunca tinha testado Então pra eu ter minhas primeiras impressões da marca, eu comprei os produtos mais vendidos Então os produtos mais populares, que o pessoal mais comenta, que mais tem comentários lá dentro do aplicativo mesmo Então eu comprei e a gente vai fazer uma maquiagem completa com esses produtos, tá? Eu vou começar pelos olhos, pra não sujar nem nada E gente, eu comprei essa paleta, ela tem muita resenha lá nos comentários Tem muitas vendas dela e ela é relativamente nova Ela é belíssima Que é essa aqui, olha como ela é bonita, gente Ela chama de Afterglow Eyes Down Palette Essa aqui é só a caixinha dela, né gente? Maravilhosa E ela é gigante Eu vou falar os preços que eu paguei Peraí, deixa eu ver aqui Essa aqui saiu por R$42,90 Claro que sai mais baratinha, a gente tem os cuponzinhos lá, né? Mas o preço vendido dela é R$42,90 Bom, a paleta é igual a caixa E aí a gente abre aqui, ó Tem o papel com os nomes das sombras Essas cores são lindas A gente tem tanto mate quanto cintilante A gente tem aqui nove cintilantes e seis mates Achei linda E a sombra em si é enorme, assim Eu não sei se ela é funda aqui Essa paleta aqui tem 18 gramas Ela é bem grande A sombra é bem grandona mesmo Vou fazer o swatch aqui e já vou Bom, aqui está o swatch Bom, gente, passando o dedo assim Eu não achei ela tão pigmentada Principalmente as mates Elas são bem duras Eu não sei se ela sai legal no pincel Mas eu não achei ela tão pigmentada Gostei muito das sombras cintilantes Com brilho Principalmente esse dourado aqui Achei ele muito lindo Que é o Mônaco Que é essa cor aqui, ó Ela é muito pigmentada e macia Mas tem algumas sombras que são bem duras, né? Mas vamos passar no olho pra ver Vou começar pegando essa aqui Que é a Sunset Eu achei que esse marrom pigmentou legal, tá? Ele é bem durinho aqui na paleta Mas ele vem bem o tom Agora eu vou usar essa cor aqui Que é a After Party Pronto, gente Já fiz uma parte aqui do olho Passei aquele verde Um verde petróleo, né? Aí eu vim com esse tom aqui Que eu acho que ele fala Yacht O nome dele Ele é durinho aqui Ele não esfarela Mas quando vem pro olho Olha como fica lindo E aí eu coloquei um cut crease aqui Pra gente vir consultar uns cintilantes Pra ver se dá um tchan Aí eu vou vim com a terceira cor Que é a Sunkissed Que é essa aqui, ó Ela tá até afundada Porque na hora que eu fui fazer o swatch Os outros estavam tão duros Que eu afundei o dedo nela Mas ela é um pouco mais molinha Do que os outros Ela parece até meio cremosa E ela não vem muito no pincel Eu tô achando que ela Eu vou ter que vir com o dedo Pronto, gente Fiz um olho Vou fazer o outro Já volto Mas eu vou falar antes da paleta Eu gostei bastante dela Achei bem pigmentada Achei a textura das sombras Um pouco difícil de trabalhar Porque a gente tem algumas Tipo essa Olha a bagunça que você faz Mexendo com ela E tem umas outras Tipo essa aqui Que ela é super dura Ela pigmenta Mas ela é muito dura Ela não esfarela Então assim Você não sabe muito bem Quanto que você tem que trabalhar Qual pincel que você tem que trabalhar E tem que pensar bem O jeito que você vai usar essa sombra Porque cada um entrega Uma textura totalmente diferente Mas eu gostei da pigmentação Achei que o marrom pigmentou Que o verde pigmentou em cima do marrom Gostei bastante Os brilhos são lindos, né gente? Eu vou finalizar o olho Eu não tô gostando muito do olho não Mas esse é já com a minha Mas eu vou finalizar o outro E talvez com a pele A gente goste do resultado Pronto, os dois olhos prontos Vamos fazer as sobrancelhas agora E eu comprei esse lápis De sobrancelha aqui Ele é dois em um E esse é a cor tal Ele promete ter uma pancia muito fina Vamos ver Olha que lindo Gente, as embalagens dele São muito lindas Olha isso Ele tem dois lados, né? Dois em um Ele tem um lado E nó É muito fino Olha isso Gente, é muito fininho Dá até medo de quebrar Esse é o lápis Eu vou desenhar aqui na minha mão Nossa, gente É muito fino Olha isso Não sei se vai dar pra ver Mas é finíssimo E tem o outro lado Que é a caneta Também é muito fininha O da laje é bem robusta Esse aqui é o lápis E esse aqui é a canetinha Os dois são finíssimos É bem pigmentado, tá? Eu acho que eu vou com a caneta Eu tô com medo de ficar muito claro Eu vou desenhar em volta E depois eu vou fazendo os pelinhos Com a caneta Pronto, fiz as sobrancelhas Eu amei essa caneta, gente Ela é maravilhosa Fica muito natural Sim, você consegue desenhar os pelos certinho Acho que eu nunca fiz um sobrancelha tão bonito Diga passagem Amei Agora vamos para a base, tá? Essa base aqui Ela já está bem famosa na internet É a Skin Influencer Full Corvation Balm Ela é uma base em creme Que promete cobrir tudo Ela é muito chique Ai, gente, eu não falei pra vocês A caneta de sobrancelha Ela está R$16,95, tá? Na Shein Na Shine Na Shein E a base está R$46,99 Ela vem muito linda na caixinha Ó, ela vem com esse folhetinho aqui Explicando tudo da base E vem num saquinho E aqui está a base Olha que linda Não, ela é maravilhosa, gente É muito bonita mesmo Aqui atrás Ela é de acrílico Maravilhosa E eu comprei a cor chantilly Não sei se vai ficar Clara pra mim Ela vai se abrir aqui Ó, peraí As bases em balme Geralmente elas são um pouco mais escuras Na embalagem Do que realmente é o tom dela No rosto, né? E aí as pessoas estão fazendo assim Ó, um negócio Que ela dá uma cobertura louca De outro mundo Vamos testar Ela está toda em inglês, né, gente? Ela não tem muitas promessas A principal promessa dela É que ela cobre tudo mesmo Vou passar o dedo aqui pra gente ver Bem balmezinho mesmo Ela é bem grossa Eu acho que a cor Até que vai dar Gente Isso aqui É um reboco de parede Se eu passar na minha parede Eu reboco ela Gente, é muita cobertura Olha isso É aquele ditado, né, gente? Eu consigo mudar até o meu CPF Ficou essa base Olha Vou te contar Ela rende muito Aqui no meu pincel Ainda está cheio de base Eu fiz o acabamento Com a esponjinha Mas assim O tanto que está aqui Dá pra espalhar pro rosto todo Ela A cobertura dela É 100% Eu achei que o tom Ficou um pouquinho Claro pra mim Mas eu acredito Que com contorno E com pó Vai ficar bom Ela não é mate, né? Como ela é embalme Ela sempre vai ficar com essa texturinha Mais Mais hidratante mesmo Uma textura de hidratante Mas assim A cobertura é Coisa de louco Vocês viram que eu estava com bastante espinha aqui embaixo Como ela cobriu E eu não comprei corretivo Então vou usar ela como corretivo Vou passar uma camada Extra aqui embaixo da olheira Mas gente Eu apaixonei na cobertura dessa base Eu adoro um revocão Eu vou finalizar a pele Eu acho que eu não vou nem voltar aqui no potinho Porque eu acho que o tanto que está aqui no meu pincel Vai render pro rosto todo Terminei de passar a base Agora a gente vai para a preparação de pele O próximo produto que eu vou usar É esse aqui É o contorno Gente Esses produtinhos aqui Eles são muito famosos na internet Todo mundo usa Todo mundo tem Aqui é com essa embalagem clássica aqui E esse meu aqui é na cor terracota Ó Ele é muito bonitinho, né? Espero que o tom dê em mim Acho que vai rolar Ele é bem fraquinho, ó Quando você espalha Ele meio que some da pele Agora eu vou usar o blush Não tem blush mais famoso nessa internet do que esse E essa cor aqui é Rosé Ritual Gente, eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? De todos os produtos Vamos aplicar o blush Ai, que cor linda! Vou aplicar um pouquinho aqui também Ele é pigmentado na medida certa Você coloca Você começa a espalhar Ele realmente Esfuma E não pesa o rosto Tanto o contorno Quanto o blush Fica muito lindo o tom Vou colocar mais um pouquinho Porque eu gosto de uma chinelada Pra mim tá ótimo E agora a gente E agora a gente vai pro iluminador Que é da mesma linha Esse é o Glow Blonde É iluminador líquido Na cor Vanilla Forst Ele é lindo A embalagem É fruta-coura Que a tampa É muito maravilhoso E aí o aplicador dele Já é diferente Olha que iluminador lindo Ele tem um fundo dourado Fica muito natural Fica um glow maravilhoso Ele não tem brilho, né? Ele fica mais o glow mesmo Nossa É muito chique, gente Eu amei Bom, e o último produto Que a gente vai testar É o novo batom Da Chiclan Que é esse batom aqui Que ele promete ser um batom É... Embala Só que com longa duração Mate Eu fiquei muito ansiosa Tem muitas cores lindas Eu escolhi a Bold Type E olha esta embalagem, gente Nó Gente, eles arrasam muito na embalagem Todas são bem robustas, assim Quem sabe Olha, você abre assim E olha que coisa mais linda É muito E ele é um marrom Bem chique Eu não sei se vai combinar com essa make Mas vamos ver Que cheiro gostoso Olha que bapho, gente Ele é um... Um terracota, né? Ele é um... Como que eu posso falar pra vocês? Um vermelho, amarronzado Belíssimo Nossa, achei muito chique Eu vou esperar secar Ver se vai fixar mais Mas ele já tá bem mate Quando você vai passando assim Você já vê que ele fica bem mate Eu acho que a textura vai ficar a mesma Não vai sair Vou finalizar a maquiagem E eu já volto Pronto, gente Make finalizada Terminei a boca Passei um glossinho Assim, ó Porque eu não aguento com brilho E coloquei uns cílios postiços Eu amei o resultado Eu gostei muito de todas as maquiagens Principalmente da base E esse batom que a pigmentação é perfeita Enfim Gostei de tudo Achei tudo maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Se você já usou produtos da Chiclan Se você tem interesse Se você tinha curiosidade Porque eu amei Quero muito testar outros produtos Deixa a sugestão aqui embaixo também De produtos que eu compro lá E lembrando Os produtos estão aqui Na caixinha de descrição Tá? Então leiam, gente É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me siga lá no Instagram Que eu posto muito conteúdo E também dá uma conferida No primeiro link Aqui da descrição Que é da minha loja online De maquiagem Com produtos muito legais Pra vocês, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar É isso, gente Obrigada por assistir o vídeo até aqui Beijo Tchau